É o WG Explode Funk, tá bom? DJ Boy tá na feta DJ Boy tá na feta Eu sou criada, minha quebrada, moleque favelado Que já sofreu na vida, que já passou bucado Que era sorridente, mesmo sem um centavo E aprendeu a valorizar todo conquistado Eu já lidei com falso amigo, lidei com recalcado Lidei com Zé Povinho, o preconceito é mágo Vi que com a melhora, todas as coisas mudam E quem tem as melhores motos, leva as melhores Eu aprendi muito com a vida, o sofrimento ensina Aprendi que a riqueza, atrai muita mentira E trouxe uma meota, um cardápio de mesa E convicção pra dizer que o mundo gira Avisar todos os amigos, a favela venceu Os cria tá no pódio, e o dom que deu foi Deus E deixa ele salar, o que quiser O topo é pra cima, foguete não tem rei E deixa ele salar, o que quiser O topo é pra cima, foguete não tem rei DJ Boy tá na feta, o ZK tá na feta DJ Boy tá na feta, o ZK tá na feta DJ boy tá na fé, tá Eu sou criado a minha quebrada, moleque favelado Que já sofreu na vida, que já passou bocado Que era sorridente, mesmo sem um centavo E aprendeu a valorizar todo conquistado Eu já lidei com um falso amigo, lidei com um recalcado Lidei com o Zé Povinho, o preconceito é mato Vi que com a melhora, todas as coisas mudam E quem tem as melhores motos, leva as melhores bundas Eu aprendi muito com a vida, o sofrimento ensina Aprendi que a riqueza, atrai muita mentira E trouxe uma meota, um cardápio de mim E convicção pra dizer que o mundo gira Avisar todos os amigos, que a favela venceu Os cria tá no pódio, e o dom quem deu foi Deus E deixa ele salar, o que quiser O topo é pra cima, foguete não tem rei E deixa ele salar, o que quiser O topo é pra cima, foguete não tem rei E deixa ele salar, o que quiser O topo é pra cima, foguete não tem rei DJ Boy tá na feta DJ Boy Passa visão Passa visão Digiboy tá na feta